O torcedor apoia em todos os momentos, olha o que faz aqui em Curitiba, torcedor do Flamengo. Que festa bonita, que festa maravilhosa. Olha isso. E agora? E agora vai começar a descer, descendo ali Bruno Spindle, o primeiro a descer do ônibus. Vindo ali, Fábio Marecidjan. Tata, tata, tata. E você acompanhando aqui junto com a gente. Desceu o técnico Tite. Opacionado pela galera. Olha a galera na hora que o Tite desceu. Marcos Braz descendo também agora, passando por aqui. Viu o que lemos ali do conselho de futebol do Flamengo. Vem ali Matheus Bac. E já já vai começar a descer os jogadores. Já já vai começar a descer os jogadores. Fabrício Bruno, como sempre, o primeiro. Está tendo uma movimentação ali dentro do ônibus. E lá vem o... César Sampaio. Ainda não eram os jogadores. Doutor Marcelo. E aí sim. Fabrício Bruno, o primeiro jogador a descer do ônibus. Acompanhado de Léo Pereira e Vitor Hugo. É um beijão chegando e a torcida faz uma festa. O torcedor Bruno Brugueses faz uma festa linda. Aqui. Agora vem o Pedro. O Pedro. Uma galera ao Pedro. Uma galera ao Pedro. Davi Luiz. Atendendo todo mundo e passando aqui o zagueiro Cleiton. Luiz Araújo. Berton passando agora. Léo Ortiz passando lá por trás. Léo Ortiz. Luiz Araújo vindo para lá com a galera. E tá aqui o Pedro. Bruno Henrique. Bruno Henrique passando por ali agora. Gerson, Moreira, Agostinho, Rossi. Olha ali, ó. Lohan passando agora. Matheus Donaldo, Wesley. Vem aí o Gabigol. O Gabigol, o Gabigol, o Gabigol, o Gabigol. Gabriel Barbosa passando por aqui agora. E Davi Luiz tá lá, ó. Falando com a galera. Tá lá atendendo, falando com o torcedor. Falando com a galera. Falando com a galera. E tá ali o Davi Luiz da pequena galera É o Mengão chegando em Curitiba E você tá acompanhando aqui no canal Redação Ninho Lembrando Que o Redação Ninho é o canal secundário Do canal Flavueiro E se você não é inscrito, se inscreve, a gente tá chegando a 600 mil inscritos Se inscreve aí no canal, acione o sino Da notificação, deixa aí o seu like Porque vai ajudar muito O Flamengo chega aqui em Curitiba todo desfalcado Todo desconfigurado E a gente vai ter que apoiar o time Apoiar os jogadores Graças a Deus Legenda Adriana Zanotto